Então vamos perguntar para quem sabe, que tem muita experiência, o meu amigo Sérgio Braga. Notícias da Pecuária no ar, Davi. Ô Sérginho, você já explicou na chamada. A China está mais ou menos voltando, não se tem confirmação, mas esse mercado futuro no vermelho aí, hein? Explica para nós. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Lá atrás nós falamos barbas e molho, aquela situação toda. No mês de junho, João Batista, só resgatando um pouquinho, refrescando um pouquinho a memória de todo mundo. Enquanto o mercado físico, o indicador CPI exalto, batia os R$320,00, lá na B3 já começava a recuar o vencimento futuro no novembro. A curva, enquanto o mercado físico apontava alta, o mercado futuro apontava queda. Será que o pessoal já antecipava, tinha uma bola de cristal, sabendo que a China ia embargar os embarques, ia ter um caso atípico de mal da vaca louca, tanto no MP quanto em Minas Gerais? Na bola de cristal que a gente precisa desvendar uma hora, por que tem tanta diferença nesse sentido, né? É certo, vão falar, ah, João Batista, Braga, o negócio é fazer rede, se proteger, comprar um seguro. Tudo bem, é a possibilidade e a estratégia de cada pecuarista, né, João Batista? Mas enquanto isso, ninguém pode ficar assistindo de camarote o que está acontecendo. Primeiro, a peça de suína africana, ah, os plantéis de suínos estão sendo recompostos na China. Primeira notícia, vai derrubar o preço da carne bovina que foi substituta da carne de porco por lá, tá? Mas e aí? Depois falta contêineres para exportação. Isso antes do mal da vaca louca, hein? Contêineres para exportação. Depois veio o caso atípico de mal da vaca louca, né? Os embargos feitos pela própria auto, embargos feitos pelo próprio país, aqui pelo Brasil, né? Antes mesmo da China chegar e embargar oficialmente, né, João Batista? Porque tem aquela estratégia do próprio Ministério da Agricultura chegar e pontualmente ocorrer um caso, protocolo. Nós vamos realmente seguir os protocolos. embargou a carne antes mesmo da China chegar e para lá, bater martelo no embarque. E, pois, agora sobra carne nos porcos, contêineres estão aguardando os embarques para a China, né? Aquela carne que já tinha sido passada pelo CIC, pelo Serviço de Inspeção Federal, né? O que está acontecendo nesse mercado? Por que o mercado futuro precifica aí para baixo, não para cima, o que vai acontecer no mercado piso? João Batista, tem muita coisa por aí para a gente entender. De qualquer forma, o mercado físico está reagindo, sim. O mercado interno não está atendendo o consumo à altura, mas outros destinos estão importando a carne do Brasil. O segredo, será que não está em Hong Kong? Será que não estão fazendo uma triangulação? Todo embarque que vai lá para Hong Kong ou para outros destinos estão sendo direcionados internamente para a própria China? Enquanto isso, a China, opa, vão pressionar, vão obrigar a pagar menos por aquilo que já é barato. A carne brasileira já é barata, é a mais barata do mundo hoje em 56,16 dólares, despencando também em dólares. Será que os chineses vão querer impor mais uma negociação, derrubar o preço daquilo que já é barato em relação às outras proteínas, em relação à carne bovina produzida no mundo todo, João Batista? Tem alguma coisa aí que realmente precisa ser esclarecida? Precisamos da China? Sim. Dá para poder direcionar essa carne que seria, internalizar essa carne que seria exportada? Não dá. Quem sabe que, por enquanto, a renda no bolso do consumidor não é adequada para poder pagar os preços que estão sendo praticados hoje. Não porque a carne bovina está cara, não, João Batista. É porque realmente está faltando renda no bolso do consumidor. É uma outra situação, porque a carne brasileira ainda é muito barata em comparação a outros países, João. E hoje o mercado já abriu a semana praticamente desboçando, aí a última semana de setembro, desboçando reação positiva, João. Bom, então vamos ver o preço, depois a gente discute soluções para o pecuarista. Negócios desta manhã de segunda-feira, informações exclusivas de Sérgio Braga para o Tempo e Dinheiro. É isso aí. João, até então a gente vinha falando todos os dias da queda registrada na duração que a gente tem no esporte de consultoria. Hoje, nas 32, 10 apresentaram alta. Duas recuaram. Mas vamos lá. São Paulo, Barreto e Saracatuba, a mesma estabilidade, a mesma, o mesmo diferencial em base, praticamente o mesmo preço em Campo Grande. R$ 295,50 rouba à vista, R$ 297,50 na praça. Campo Grande, R$ 295,50 à vista, R$ 297,50 na praça. Cunhânia, R$ 283,50 à vista, R$ 285,50 na praça. Minas Gerais, ao norte, R$ 292,50 à vista. Portanto, aí a gente tem as cotações hoje já reagindo na abertura dos negócios. Geralmente, as segundas-feiras não tem um volume muito grande de negociações, mas o mercado começa a reagir. Ao contrário do que acontece lá na B3, descolada, portanto, a negociação, as cotações da B3 em relação ao mercado físico. Quem está aí precificando o que acontece mesmo? O mercado físico está sofrendo, está subindo um pouquinho e a B3 está pressionando, sendo pressionada por quem, João? Olha que informação interessante, o Jânio Zeferino lá de Brasília, para você. Sérgio Braga, o que você acha disso? Um cinto masculino, ele foi comprar um cinto em uma loja hoje. Cinto comum, custa o mesmo, aliás, mais que uma rouba de boi. Quanto está a rouba? R$ 300,00. O cinto está custando mais caro que uma rouba de boi. As coisas estão muito loucas, estão muito doidas. O pessoal invadiu a B3 lá com o osso na mão. E quanto custa um ingresso lá para o Rock in Rio? R$ 545,00 o ingresso? Esgotou em uma hora. Ou tem muita gente com muita grana e outras com pouca grana, ou esses números não estão batendo na sociedade brasileira hoje. A gente sabe que vai sobrar para quem, né? Outra informação. Bom, ele não deu o nome aqui, é Christian, de Goiânia. Não concordo com a substituição de carne de porco da China por carne bovina do Brasil. Se fosse assim, eles comprariam carne de porco daqui também, o que não está acontecendo. Carne de porco está dando o maior prejuízo nesse instante. É conversei com meus amigos aqui, da minha região aqui de Artur Nogueira, de, enfim, aqui da minha região de Artur Nogueira, de Olambra. O pessoal diz assim, cara, eu não sei como é que aqueles grandes produtores de suínos conseguem manter o plantel, porque a comida está muito cara, a ração, o milho, você sabe disso. Agora, o Rubens Soriano diz o seguinte, esperem para ver, segurem para vender em outubro, novembro e dezembro, os preços vão deslanchar. A pergunta é, mas dá para segurar? Por isso que eu falo, né? O pecuarista, ele fica sempre ali, a faca está no pescoço. Por isso que precisa ter duas providências. Mercado de seguros, mercado do futuro, segurar preço do mercado de futuros através das opções que não existem, que é uma covardia. E também, né, os frigoríficos procurarem outros compradores, né? O que tem que ficar na mão da China? Né, Sérgio? É, na semana passada, inclusive, eu falei com o Osivani, que é lá da Associação Catarinense Criadores de Suínos, ele falou que despencou, de repente, o preço do suíno, do quilo do suíno pago aos produtores. Porque, de alguma forma, a China também continua consumindo. Mas alega o quê? Que os plantéis de suínos que foram dizimados por causa da PSA, PS Suína Africana, né? E, portanto, a recomposição foi demorada para poder recuperar os plantéis de suínos lá na China. Então, eles compraram carne de suína no Brasil, substituíram, entre aspas, a carne de suínos pela carne bovina aqui no Brasil. Ou seja, agora acabou simplesmente que fizeram lá, fizeram uma recomposição, na verdade, com os plantéis de suínos e, para ficar por isso mesmo, eles não vão deixar de comer carne suína, carne bovina de qualidade aqui no Brasil? Não, eles vão querer pressionar, né, João Batista? E isso, quem sabe, os custos de produção aqui continuam elevados. O produtor de suínos, o produtor de aves, o produtor, sem dúvida nenhuma, o pecuarista, sabe o quanto custa. Agora, uma coisa é certa, né, João Batista? Você se perguntou na última semana. E aí, pode demorar um pouquinho a terminação? Nós temos aí um confinamento, confinamento rotacionado. De alguma forma, este ano, o que tudo indica, as chuvas vão... Já que chegaram em algumas regiões e o páscoa que, no ano passado, continuava seco nesse mesmo período, começa a dar um sinal de vida em outras regiões, que pode, eventualmente, facilitar um pouquinho a permanência ou até mesmo, já, destinar alguns animais para a terminação a páscoa ali, ter um conforto um pouquinho mais a mais, um custo a menos, né, João Batista? O posto está muito caro. O Cristian de Goiânia acrescentou, o chinês está apaixonado pela carne brasileira. Legal, também estou. Só que o preço nosso não tem no nosso bolso. Só que lá na China, é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, certo? Sendo que 400 milhões, 400 milhões, 400 milhões, são ricos. Nós somos, é o dobro da população brasileira de ricos. Dá para comprar carne brasileira, assim, de monte. Sérgio Braga, vamos acompanhando e você vai nos informando. Muito obrigado, até amanhã. Boa semana. Um abraço, João Batista, até amanhã. E, por enquanto, nada de China, não. Vamos ver quando é que ela vai voltar e se vai voltar, quando vai voltar. Um abraço. Muito bom. E, por enquanto, nada de dinheiro, ninguém. Um abraço. E aí